Fortaleza surpreende e pode fechar com o astro do Flamengo. Um dos principais jogadores do Flamengo desde que foi contratado, Bruno Henrique segue se recuperando de uma grave lesão e preparando seu retorno aos gramados para este 2023. Bruno Henrique está com 32 anos, e na última temporada, com a camisa da equipe carioca, até se lesionar, somou 3 gols e 8 assistências em 23 jogos disputados. O atacante, inclusive, tem seu contrato se encerrando nesta temporada e, conforme publicado por Jorge Nicola, não tem garantias de que será renovado, começando a preocupar a torcida flamenguista. Tudo dependerá do desempenho de Bruno Henrique no decorrer do ano. Soma-se a isso o fato de que o Flamengo deixa sempre para o final do vínculo para tomar uma decisão final, como foi nos casos de Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Alves e Diego Ribas, por exemplo. E muito provavelmente os jogadores deixará o Flamengo ao fim de seu contrato, e poderá arrumar a outra equipe do Brasileirão, tendo como um dos principais interessados na contratação do veterano, o Fortaleza, que busca novos atletas para compor o seu setor ofensivo e dar solidez a esse setor. Bruno Henrique foi contratado pelo Flamengo em 2019, depois de uma passagem pelo Santos. Na carreira, além dos clubes citados, também passou por Wolfsburg, Goiás, Itumbiara e Uberlândia. E aí torcedor do Leão, o que você acha da contratação de Bruno Henrique?